Tem que ter o poder de andar sobre o mar Quem é ele que pode trazer o mar e se dar? O momento em que a tempestade vier te acordar Ele vem com outra autoridade e manda acalmar Quem é o homem que tem o poder de fazer Israel? Caminando entre as águas do mar vermelho Descaminando no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado como os pés fechados puderam cantar No hino da vitória Quando estivesse em tomar Que não derá atravessar Só neste homem com fé Para enviar de um mar Eu venho a ver com o vilão E a trajetória Deus vai te atravessar E você vai encolvar O hino da vitória Toda vez que uma bebê não tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem que ele tem poder De passar os pés fechados no fogo não vai se quebrar De passar os pés fechados não vão te afundar Mas é como o Israel no mar a trajetória E no nome do Senhor o irmão se liga E no nome do Senhor ou nada como o Senhor E no nome do Senhor Chegou paz Deus que fica de vitória Chegou paz Deus que faz Deus que glória Chegou paz Ele vai nos dar A chuva agora Hoje aqui E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir O seu braço é capaz de parar no teu vão E este é o meu Deus e o meu som Escondi isso! Escondi isso! O meu Deus te movimenta o som da coração É muito forte o toque de irmão Entendem os seus ouvidos pra me escutar E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir E se ele sobrar, pois me leva a escondir E onde igual não há E onde só não há E onde igual não há E onde igual não há E ele está aqui Quem mora é dele aqui É cheiro dele aqui Sua resposta é foco no seu altar E tudo que é mentira Está sendo consumido De seu ator E ele está aqui Quem mora é dele aqui Só tem que cair Só tem tanta mentira E não se encontrar E não reconhecer Terá o que começar E só há um Deus Em toda a terra E no céu E onde igual não há E onde igual não há E onde igual não há Amém.